Olá, estamos mais uma vez em nosso portal de notícias da ternura, trazendo a você informações e também entrevistas. Hoje, mais uma vez, a presença da psicóloga Thalita Andrade Del Toto, ela que faz atendimento aí a criança e também atendimento à família, vai tratar de um assunto muito importante na área comportamental. Rotular as crianças, talvez uma prática que nós nem percebemos no dia a dia, mas temos aí muitas vezes ações que rotulam nossas crianças. Thalita, o que poderíamos entender sobre rotular as crianças? Oi Dani, é um prazer estar aqui novamente e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que ele é muito importante, né? É algo que acontece continuamente como todos os outros assuntos que a gente vem tratando e são dicas para que a gente possa mudar um pouquinho a nossa forma de estar agindo com as nossas crianças. Rotular as crianças impede que elas se desenvolvam de uma forma adequada na primeira infância e é por isso que eu achei interessante a gente chamar atenção nesse primeiro momento da nossa conversa para esse assunto. Muito bem, então Thalita, neste caso, como que a gente poderia saber se estamos rotulando ou não nossos filhos? Qual um diagnóstico, um sintoma de que nós estamos, muitas vezes sem querer, mas rotulando os filhos aí no dia a dia, de acordo com seus comportamentos, enfim, como que a gente pode diagnosticar isso? É muito comum a gente ouvir os pais falarem para as crianças assim, né? Nossa, mas você é terrível, nossa, mas você não para um minuto, você é preguiçoso, você é... Algumas vezes os pais dizem, né? Você é burro, você não faz aquilo que eu peço, você não estuda. E é interessante a gente perceber assim, a criança, ela está ouvindo isso e toda vez que a gente fala isso para ela, ela para para nos ouvir e ela observa tudo isso que a gente está dizendo para ela, né? E o que acontece é assim, muitas vezes a gente conversa com os pais, né? Muitas vezes eu encontro os pais e falam nossa, que criança bonita, que criança linda e a mãe já fala assim para a gente, é, porque você não vive com ela o dia todo, porque se você vê o que ela faz na minha casa... Então, assim, a primeira infância é o momento onde a gente está formando a nossa personalidade e estando formando a personalidade, tudo que o ambiente está oferecendo para a gente vai contribuir para construir ou desconstruir aquilo que a gente tem um potencial pra ser, né? É importante que os pais entendam isso e que eles observem muito o que eles dizem para as crianças. Então, é importante também perceber que isso vai construindo muitos obstáculos no desenvolvimento desta pessoa. E como os pais podem ajudar as crianças quando percebem que estão aí rotulando, que um rótulo foi ali colocado, diplomado para uma criança? Os pais percebem que isso está acontecendo e a criança, ela passa a fazer aquilo que os pais dizem que ela é, né? Então, ela vai potencializando. É importante os pais terem consciência, assim, a mãe, o pai, os professores, esses adultos que convivem com essa criança o maior tempo, eles são figuras muito importantes na vida dela e eles são os espelhos que agregam um valor pra ela. Então, quando a gente fala assim, olha, você é uma criança birrenta, você é uma criança muito brava, você é gordo, então a gente mostra pra criança que ela é aquilo. Mesmo que ela pense que ela não é, ela fala, poxa, se meu pai, minha mãe, o professor, são adultos responsáveis por mim, eles percebem que eu sou isso, então é porque eu sou mesmo. Então, assim, os pais, a gente começa a criar um ciclo de funcionamento nessa criança. As pessoas percebem que ela está fazendo esse comportamento, as pessoas falam pra ela que ela é assim, ela sabe que ela tem que ser assim e a gente vai criando um ciclo que não tem fim. Então, assim, cada vez mais eu sou birrento, cada vez mais eu sou bravo, cada vez mais eu não obedeço e cada vez mais as pessoas adultas têm a certeza de que eu sou assim. O convite que eu trago aqui pros pais, pros educadores, é que a gente olhe pra essa criança de uma outra vertente e que a gente possa observar, assim, o que que tá acontecendo na vida dessa criança nesse momento ou o que que tá acontecendo hoje com ela, porque ela tá se comportando assim. E aí o adulto, ele tem que ajudar a criança a dar conta disso. Então, a gente não fala pra ela que ela é, ela está. E quando a gente diz que ela está, a gente dá pra ela uma possibilidade de ser diferente. Você está brava hoje, mas o que que tá acontecendo? O que que a gente pode fazer pra passar isso? Ou você está comendo muito, mas olha só, e se a gente mudar a forma de alimentação? Você está fazendo birra, mas a gente tem outras maneiras de se comunicar. Ou seja, existem meios muito simples que a gente pode evitar justamente prejuízos enormes na identidade de uma pessoa, enquanto, por exemplo, na fase adulta já, depois de passar por todo esse processo de rótulos, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, tudo que a gente agregar pra criança nessa primeira infância é o que ela vai levar pra uma vida toda, é o que ela vai acreditar que ela é e depois fica mais difícil pra ela conseguir reverter tudo isso que ela vai levar, que ela vai carregar junto com ela. Muito bem. Thalita, nosso muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Importante assunto, se você aí diagnosticou alguma coisa dentro da sua casa, no qual aí se permitem rótulos junto aos filhos, algum momento aí que você realmente acaba aqui fazendo comparações, rotulando as nossas crianças, procure Thalita Deltort, é psicóloga em Bitinga, atendimento da criança e também da família. O telefone pra contato é o 991-584014. Thalita, muito obrigada. Até o próximo programa. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Obrigado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto